Fala galera de carona! Nesse vídeo eu vou acelerar um clássico Passat GTS e você vai ver que aquele cara ali do lado, o Polo GTS, não vai gostar muito não. Vamos nessa? Bora de carona! Um momento histórico aqui no de carona com Leandro para mim, porque finalmente eu vou ter a chance de acelerar esse carro que é um clássico Passat GTS que eu vi recentemente no lançamento do Polo GTS, a Volkswagen levou o carro que eles preservam no museu, mas há muito tempo eu cobiço esse modelo. Meu pai teve um que não era GTS, ele teve um Passat Pointer, mas o GTS, a sigla emblemática, a gente que gosta de carro fica fissurado. Já vi vídeos aqui no YouTube no canal do Belote, garagem do Belote, no próprio Flatout e recentemente o que me fez ficar com vontade de dirigir um carro desse foi vendo o vídeo no canal A Roda do meu amigo João Anacleto, que mostrou a garagem secreta da Volkswagen e esmiuçou os carros de lá, incluindo o Passat GTS. Eu estou com o Polo GTS, que ressuscitou aí a sigla de respeito e vim aqui encontrar o Passat que pertence, vem aqui para frente da câmera por favor, ao André, meu amigo André, que é apaixonado por carro também, já já vai contar a história dele com esse modelo e ele me deixou dirigir o carro, vocês vão ver já já. Antes da gente assumir a direção, vamos mostrar os detalhes aqui do Passat GTS, esse aqui é um 8889, né André? Tem aqui o conjunto óptico composto aqui por dois conjuntos quadradinhos, clássicos, a grade, a inscrição 1.8, a gente já olha do lado aqui o Polo GTS também, com o seu conjunto óptico também bem invocado, faróis de LED, a inscrição GTS, uma evolução dos tempos. Estamos em 2020 com o carro 8889 aqui do lado, que está lindo demais. Olha o friso laranja aqui, uma menção agora ali junto com a grade e o conjunto óptico. aqui a luz de seta, tem aqui um auxiliar também, um enfeitezinho, essa roda eu acho bonita, hein? Roda de 15 polegadas, está zerado esse carro ó, e o André, corajoso, vai me deixar dirigir, que é o mais legal. Na lateral de porta, aqui ó, GTS Pointer, carro equipado com motor 1.8 a álcool, de 99 cavalos, a ficha técnica completa você confere na descrição do vídeo. Aqui atrás, embleminha da Vox, Passat 1.8, Pointer, o clássico GTS. Do lado dele, fica aí, não estou a fim de ser hoje não, o Polo GTS, a inscrição GTS, lanterna de LED, temos ali a ponteira cromada, mas todos os detalhes desse carro, tem em outros vídeos aqui do canal. Vamos para dentro do Passat, o André vai entrar comigo no carro, ele vai lá para o lado do carona, ele vai de carona com o Leandro no carro dele. E aqui, já já nesse vídeo, você vai ver também, uma divisão de GTS, ele está cedendo o carro dele para eu conhecer, para acelerar, você acha que ele não vai aproveitar também? O André vai dirigir o Polo GTS e vai falar para a gente o que ele achou do novo representante da sigla GTS. Aqui é a lateral de porta, vidro manual, alavanca, belo painel, deixa eu entrar aqui. 18.910 km rodados, eu acho lindo demais esse painel, aqui conta giros, o comando de iluminação, aqui o ajuste do vidro elétrico, do vidro elétrico não, manual, né? Manual, tudo manual, aqui é raiz. Raiz, olha lá, mexe aqui e movimenta ali o espelhinho dos dois lados. Olha lá, carro raiz, um GTS raiz. Sistema de ventilação, ar-condicionado, André? Não. Nada, aqui tem que abaixar o vidro, inclusive vou abaixar um pouquinho. Temos aqui também o quebra-vento, que era comum naquela época, né? Nos carros, aqui a saída de ar, o volante bonitão, só com o carro ligado, né? Só com o carro ligado. Luzininha dele, aqui o contato, as luzinhas ali, medidor de combustível, esse aqui do lado, temperatura do motor. Temos aqui outros medidores, ó. Aqui a voltagem da bateria, temperatura do óleo. O líquido de arrefecimento é esse aqui do quadro de instrumentos. E esse rádio também é nostálgico. Isso é um toca-fitas. Funcionando, bonitinho. E aqui embaixo, o que que são? Porta-fitas. Fitinhas, cara. Fita K7. Você usa ainda? É, às vezes eu pego umas lá, eu tenho umas guardadas ainda. O que que você costuma ouvir aqui no carro? Ah, só rock'n'roll, né? Rock'n'roll. Aqui o cinzeiro. Antigamente, é. 80, 70, né? Aham. Aí sim, ó, o pisca-alerta fica aqui, ó. Que legal. O carro zerado, zerado, zerado. E muito pouco rodado. Original isso aqui? 18 mil quilômetros. E ele tem o carro há quantos anos você comprou, hein? Ele tá comigo desde o 99. Há 21 anos ele tá comigo. 21 anos. Na época você pegou ele com quantos quilômetros? Aí tava com seis mil. Seis mil? Zerado. Aqui o câmbio manual. Volkswagen, engates precisos. Que carro, que carro. Eu vou sair um pouquinho de novo pra mostrar os bancos aqui. Que que é esse comando aqui? Esse aqui é o ajuste da luz daqui. Ah, fica ali embaixo. Ó, naquela época a coisa que a gente faz nos carros de hoje, ó. Plástico. Mas isso aqui, anos... Final dos anos 80, anos 90. Pô, isso aqui era luxo, hein? Era muito luxo. Vamos ver o banco. Banco recaro. Pedaleira tradicional. Nada de pedaleira cromada. No meu Vector eu tenho um tapete igual a esse, Borcol. Muito bom. Ali, ó. Espaço traseiro. Temos apoio de braço. Olha que beleza. Era luxo pra época isso aqui, hein? Era. Não tinha obrigatoriedade de encosto de cabeça pra quem ia no meio. Cinto de segurança de três pontos. Muito menos. Aqui os quebrações. Ó, tinha espelhinho ali pro passageiro. Que demais. Vou pedir a ajuda do André. Vamos ver o porta-malas. Ó, batida de porta. Tudo redondinho. Ronco do motor. A gente já vai ouvir quando acelerar o carro. Na chave, ó lá. Grande o porta-malas, hein? É. Acho que é maior que o do Polo, hein? É. Só que o banco traseiro é apertado. Ah, é o espaço traseiro. Mas antigamente as pessoas eram menores, né? O brasileiro cresceu. O ser humano cresceu. André, me ajuda em mais uma coisa. Vamos mostrar o motor? Enquanto ele abre ali. Vamos levantar o capô. Anteninha do rádio, ó. Hoje em dia não temos mais isso. Vamos ver o motor. AP. Alco. 1.8 tá aqui, ó. Que beleza. Como o próprio André disse. Isso aqui é um GTS raiz. Seria então o Polo GTS um GTS Nutella. Considerando que a gente tem um carro que recebeu críticas por ter um perfil alto, elevado, para um esportivo. É a mesma altura em relação ao solo. Mesmo tamanho de roda da versão Highline. 1.0 Turbo. Não tem teto solar. Não tem um ajuste mais firme de suspensões. Não é um esportivo durinho. Coisa que a gente espera num esportivo. Então, pensando por isso. Dá para considerar, sim. esse GTS 1 Nutella. Que é gostoso de acelerar. A gente vai acelerar, mas eu quero saber a opinião do André acelerando. Mas, eu vou pedir permissão para ele. Eu queria ser o primeiro a acelerar o Passat GTS. Vamos nessa? Pode ser, André? Pode. Vamos lá, bora de carona. Vocês não tem ideia da apreensão que eu estou. Estou muito emocionado, mas eu sei como a gente que tem carro clássico... Ele tem um clássico. Eu tenho um carro velho, meu velhinho, meu Vectra. Eu já sou chato com o meu Vectra. Imagina o André com o dele. Mas ele está deixando eu dirigir. Ou seja, eu preciso repensar as minhas posturas com o Vectra. Que eu não deixo minha esposa dirigir, por exemplo. E vai continuar sem dirigir. Desculpa, amor. Vamos lá. A gente deixou o carro aqui um tempinho ligado no afogador. Ele tem afogador. O carro a álcool precisava dar aquela esquentadinha. Precisa, né? E agora vamos nessa. Vamos acelerar. Cara, olha o ronco. Saindo devagar já impressiona. E é ronco de verdade, tá? Toma essa, Apolo GTS. 1.8, câmbio manual de 5 marchas. Vou jogar uma segundinha aqui. Já já o André vai acelerar o Polo GTS. Para pisar ainda mais. Aqui a gente vai com receio. Só para ter um gostinho do carro. Joga a segundinha. Puta, que sensacional, gente. Carro gostoso de dirigir. O vidro está abaixado aqui. Tanto pelo calor. Sem ar-condicionado. Não tinha essas comodidades. Mas também para a gente ouvir esse ronco de motor. Que é bem saboroso. A direção sem assistência. Mas uma coisa que era legal nos carros da Volkswagen. Que mesmo sendo sem assistência essa direção. Não é uma direção extremamente pesada. Eu lembro, eu tive um golzinho. 1.6 CL. O chinesinho. E o meu irmão, quando começou a aprender a dirigir, André. Ele falava, nossa, a direção é molinha, né? Até para não manobrar. Aí lógico, depois que você pega um carro com direção elétrica. Hoje em dia, hidráulica. Você fala, não, tem diferença. Mas no meu caso e no caso dele, que era o primeiro carro. Nossa, era tudo molinho. É, e tinha... Antigamente era normal você comprar um pneu mais radial, né? Mais largo. E aí o volante ficava mais pesado. Mais pesado, né? É. Aqui o seu carro, tudo original. Tudo original. Você comprou ele, recapitulando, foi em 90 aí? 9. 99. E conta... Porque são as rodas 15, né? Ele vem com 14, eu contei a 15. Para ele ganhar um pouco mais de estabilidade, um pouco mais de esportividade também. É um carro que eu uso eventualmente só. A prova disso que está zerado, né? Menos de 19 mil quilômetros. E você falou para mim que é paixão de infância. Paixão de infância. Como que surgiu o GTS na tua infância? Quando que você viu? Qual foi a situação? O meu pai era funcionário da Volkswagen. E na ocasião ele... A Volks tinha o Passat LS. Aham. O Passat Surf. Estou falando meados de... Década de 70 ali, 78, 79. E o TS. Sim. Que era o antes, né? O propulsor aí do GTS. E o meu pai naquela ocasião, Ele comprou um LS. Sim. Que já era um baita carro, né? Um LS três portas, Que tinha aquela porta grande atrás, Que batia pra caramba, Fazia uma barulheira. E é um carro que fez parte da minha infância toda, né? Minha mãe me levava para a escola nesse Passat. E quando eu fiz 18 anos, Esse Passat passou para o meu uso. Sim. E coincidentemente a Volks começou a trabalhar a linha Passat. Então aí... A Volks lançou a primeira versão do Passat GTS Point, Que foi em 83. Que primeiro saiu com o motor 1.6. Sim. E no finalzinho de 83, A Volks renovou o contrato lá de exportação da linha Passat para o Iraque. Aham. O Passat estava fadado a acabar já, né? Em 83, 84. E aí eles pegaram a mecânica do Gol GT, Que era 1.8, E colocaram no Passat GTS, Aí virou o Passat GTS Point, era 1.8. Sim. Que ainda não era o S, era 1.8, né? Um câmbio 4 marchas. E eu tinha na minha rua, Tinha um vizinho que tinha comprado um, 0km. Então ele passava na minha frente, Eu ficava louco, né? Babando, cara. Babando. E quando saiu esse com o para-choque envolvente, Que foi no final de 85, Essa versão já saiu com outro 1.8 S, Era um carro, sei lá, Do ponto de vista de aquisição, Era algo, um sonho, Não possível de se realizar naquele momento. E aí ficou aquela coisa, né? Ficou aquela vontade de ter o carro, Mas, Só fui conseguir realizar, Muitos anos depois, Em 99, Que eu consegui comprar um de segunda mão, né? E como é que você encontrou esse carro? Você achou, Foi uma chave, né? Não, classificados, é. Classificados? É, o cara era piloto da Varig, né? É. Ele usava o carro para ir para o aeroporto, Então ele morava ali na área do aeroporto de Congonhas, Ele usava o carro para ir para o aeroporto, O carro ficava estacionado, Aham. Viajava a semana toda, Depois ele voltava, Pegava o carro e ia para casa, Ficava dois, três dias em São Paulo, Viajava de novo. Sim. Então, De fato, Foi um achado, Quando eu comprei. E desde então, Ninguém tasca esse carro seu. É, Desde então ele virou, Virou um brinquedo aí, De adulto, né? É, O meu brinquedo de final de semana, Tira, Dá uma lavada, Dá uma encerada, Aquela coisa que a gente fazia lá atrás. Sim, Eu estou pirando com esse carro aqui. Sensação ao volante, Conforto, É um carro confortável, A gente passa nas buraqueiras, Tem aquele clássico ajuste mais durinho de Volkswagen, Mas ainda assim é um carro confortável. É, Lógico, Para quem vai aqui na frente, Banco de trás, Se a gente estivesse lá atrás, É, Só para criança. É, Não é, O carro em termos de espaço. O André não sabe, Vai saber aqui agora, Eu estou aqui para comprar esse carro de você, Eu quero esse carro. Não tem preço? Não tem. Droga. Não tem. Não, É um carro que... Ninguém tasca mesmo o seu. Não, Cada dia que passa, Está mais raro, Não é, O Passat. O Passat é um carro que foi muito usado por, Principalmente, Ali, Final dos, Dos anos 80, Era um carro que virou um carro de frota, Então, Era um carro, Muito usado por frotista, Porque a Volkswagen, De fato, É, Manteve o Passat em linha, Por conta das exportações do Passat para o Iraque, Né? Aham. Então, Era um carro que tinha que ter acabado, No lançamento do Santana, Em 84. O Santana, Na verdade, Ele tem o nome Santana do Brasil, Mas lá fora, Ele é a versão nova do Passat. Sim. Então, O Santana, Ele entrou no Brasil, Para tirar o Passat, Esse modelo de linha, Mas ele deveria ter seguido com o nome Passat, Mas acho, Para uma questão de mercado, A Volkswagen optou, E ter o Santana, O Passat, Nesse caso, Com o nome Santana, Aqui no Brasil. Que, aliás, É uma coisa interessante, Que muita gente, Que gosta de carro, Mas não se aprofunda muito em história, Se questiona, E isso explica bem, A questão do nome, Porque fala assim, Nossa, Mas esse Passat, Não tem nada a ver com o Passat atual, Que é um sedã, E é justamente isso, O Passat, O Passat, Ele passou por uma transformação, Transformou, Que seguiu lá, Na Europa, Que só voltou para o Brasil, Final dos anos 90, Importado, Exatamente, Como eu lembro, Eu era moleque naquela época, Eu perguntava para o meu pai, Mas o que aconteceu, O Passat era aquele carro, Meu pai teve um Passat igual a esse aqui, Não era o GTS, Mas o que aconteceu com o carro, Justamente foi isso, Histórias legais aqui, Acelerando o Passat GTS, Que finalmente aconteceu, Faço questão de falar para vocês, Eu, Namoro esse carro, Há muito tempo, Estou chateado, Porque o André, Não quer vender o carro para mim, Eu também não teria grana, Para comprar esse carro agora, Mas deixa eu sonhar, E depois de ver o carro do museu, Nossa, Agustou ainda mais a vontade, E foi uma coincidência, Porque o André me mandou uma mensagem, No WhatsApp, E aí eu falei, Nossa, Eu vou pegar o Polo GTS em breve, Ah cara, Deixa eu dirigir seu carro, E ele deixou, E eu estou aqui acelerando, E quero também saber, A opinião de vocês, Alguém que tenha, Um Passat, Esse clássico, Que seja GTS, Inclusive, Já dirigiu esse carro, Sonha em dirigir esse carro, Deixa nos comentários aí, Quero saber, Tudo, Mas olha, Vai entrar para a minha lista, Dos carros acelerados, Em 2020, E vai ficar, Para lembrança, Para eu contar para o meu filho, Joaquim, Hoje com um ano e quatro meses, Certeza vai gostar de carro, Vai falar, Pai, Você já dirigiu um Passat GTS? Dirigi, Tem vídeo para mostrar, Está aí, É um carro, Sei lá, Para quem viveu aquela época, Para mim, Para os outros amigos meus, Que tem Passat, Cara, A gente não troca isso aqui, Bicho, Essa sensação, Você bota aqui um K7, Eu vim no Van Halen, Por exemplo, Você volta no tempo, Você volta, Você volta lá para o André, Meu pai tinha uma casa em Itaiaem, E minha mãe pegava, Fala assim, Bom, Naquela época não tinha, Essa coisa que tem hoje, Molecada normalmente pegava o carro, Dava uma voltinha no quarteirão, Era uma coisa comum, Naquela época a gente fazia, Era uma loucura, Pensando nos dias de hoje, O que a gente fazia, Mas, Era algo que se fazia, Você tirava o carro para lavar, E escondido do pai, Você dava umas voltas, Dava uma voltinha, Ok, Nunca, Né? É, E a menina lá, Que você estava de olho já, Né? Sim, Era coisa puta, Você ia lá para a Vivina Ibirapuera, Ficava desfilando com o carro, E como é um carro, Que você já não vê mais, É um carro clássico, Né? Você não vê mais na rua, Não, Você vira estrela também, Né? Na rua você deve sorrir assim, O pessoal fica olhando, E uma coisa bem legal nesse carro, Que a gente sente, É a questão de evolução, De ergonomia, Posicionamento de comandos, A haste de seta, Fica bem mais para baixo, Eu estava aqui procurando para dar seta, Hoje você está aqui, Com a mão na posição correta, Você bate o dedo aqui, Já tem a seta, Aqui não é mais para baixo, Menor, Menor, É muito legal, O picho tem uma força, Tem, Oitentinho e quarta margem, É, E uma coisa que vocês, Não vou ter como sentir, Mas quem já andou no Volkswagen, Das antigas, Vai ter essa memória olfativa, É do cheiro do carro, Esse cheiro de Volkswagen, É, É difícil até de descrever, Nossa, Se você nunca entrou em um antigo Vox, Entre, Porque vai ser um dos melhores cheiros, Da sua vida, Estou falando mentira? Não, É característico mesmo, Passat principalmente, Passat ele tem um cheiro, Não sei de onde vem, Se vem de um ano, É bom demais, É bom demais, Mas vamos lá, Está na hora do André, Acelerar o Polo GTS, E dizer para a gente, Na opinião de um consumidor, O que ele achou do carro, Será que a sigla GTS, Vai agradar? Será? Vamos ver, Vamos ver, De carona com o André agora, Ele já está aqui ao volante, Já vai sair, Mas me diz, A primeira sensação, De assumir, Aí a posição, Ergonomia, É um Volkswagen, Para mim, Eles mantiveram, A posição de dirigir, Que a Volkswagen, Sempre teve essa, Essa característica, Quem senta, Comanda no Volkswagen, Você sente, Que você está no Volkswagen mesmo, Então, Gostou do visual, Gostei, Lembra muito, Remetendo ao meu Passat, Lembra muito, A posição de dirigir, Do Passat, Tem muito mais funcionalidade, Sim, Detalhes aí, Da costura do volante, O painelzão digital, Totalmente digital, A gente acabou, De deixar o Passat, Estamos, Devagar, Nesse momento, E eu vou aproveitar, Para falar para vocês, Quem que é o André, O André, Eu conheci, Fazendo uma matéria, Na época, Para a Folha de São Paulo, Uma matéria sobre, Papagrilos, Como tirar aqueles, Barulhinhos chatos, Do carro, Abraço Souza, É, O Souza, Que, Tem lá, A Papagrilos, Me indicou o André, E aí, A gente começou, A conversar, Gosta para caramba, De carro, A prova disso, Que ele tem, O Passat GTS, Tem Mini Cooper, E, Ajudei ele também, Quando ele foi trocar, De carro, Aliás, Fica aí, Para você, A sugestão, Consultoria automotiva, Você quer trocar de carro, Quer uma ajuda, Para saber, Qual que é a melhor escolha, Eu te ajudo, Assim como eu ajudei, O André, Confere no meu site, De carona com leandro, Lá tem os pacotes, Do meu, Serviço de consultoria automotiva, Comprou um Volvo XC40, Exatamente, Está curtindo, Belo carro, É o carro da empresa, Eu tinha direito, A troca do carro, Então, O Leandro, Estava justamente, Naquele momento, Não é Leandro? Sim, Fazendo os testes, Inclusive, Tem vídeo no canal, Aqui também, Você confere, E aí, Eu falei, Bom, O que você acha? Ele, Ele foi e me ajudou, A definir, O modelo, E está feliz, Estou bem feliz, Então, Quer consultoria automotiva, Fala comigo também, Agora, A gente está acelerando, Devidamente, O Polo GTS, Antes de perguntar, Para o André, O que ele está achando, Do comportamento do carro, Desempenho, Desse motor 1.4, Turbo, 150 cavalos, O mesmo motor do Jetta, Um motor bem forte, Mais de 25 quilos de torque, De estabilidade, Tudo mais, Eu quero que ele comente, Um detalhe, Que acabou de acontecer, Aqui nesse carro, De ruído, E que não, Está agradando, Né? Esse carro está fazendo um barulho, Em alta velocidade, Como a gente está aqui agora, Andando mais rápido, Não está, Mas, Anda um pouquinho mais devagar, André, Vamos ver se ele faz, Ele está fazendo um barulho, De torção, Lá, Lá na parte traseira, Porta malas, Chato, Né? É, É um barulho, Que o meu Passat, Com 31 anos, Não faz, Leandro, Não faz, E aí, O Polo GTS, Decepciona, E que nos faz lembrar, Do Virtus, Do, Não o GTS, Mas, Talvez até o GTS, Tenha isso, Mas, Tem vídeo aqui no canal, Do primeiro vídeo, Que eu gravei, Do Virtus, Falando de um barulho, No carro, De torção, Que estava incomodando, E que nesse vídeo, Muita gente se manifestou, Falando que, No Polo, Nas versões comuns, Convencionais, Highline, Comfortline, Também é assim, E a gente está sentindo, Isso no Polo GTS, Também, Eu por exemplo, Estou adorando o carro, O carro realmente, É muito gostoso dirigir, Anda muito bem, Mas, O barulho, Seria um ponto, Bastante negativo para mim, Eu detesto o barulho, No carro, Eu também não gosto, Está fazendo, Está fazendo, Barulho chato, Chato, Está fazendo, No vídeo, Provavelmente, Não vai dar para perceber, Mas, Fica o nosso recado aqui, Polo GTS, Também, Com barulho de torção, Pode ser um detalhe, Dessa unidade, Talvez, Você que vai comprar o carro, Não tenha isso no carro, Mas, Fica o registro, Fica atento no seu carro, Sobre isso, O André, Está andando no modo, Normal, Não está no modo S, E está gostando? Muito, Cabo, Olha, A fama GTS, Pelo menos na parte mecânica, Está presente? Está presente, Vamos colocar no modo Sport? Vamos lá, Aperta o botãozinho, Mode aqui no, No console, É isso, Aí aqui, Você aperta ali no painel, Ou podia ser pelo próprio botão, E agora, Já começou, Já mudou ali no painel, Você está vendo o S3? Sim, Pode pisar, E agora ele entrou, Mudou o ronco do motor, Né? Mudou, Mudou, Tem esse emulador, Um som falso, Que eu, No vídeo que eu gravei, O primeiro vídeo do Polo GTS, André, Eu peguei e falei assim, É um ronco legal, Até certo ponto, Eu, Pelo menos, Quando eu senti esse ronco, Eu falei, Caramba, Olha o Polo, Hein? Mas aí depois eu lembrei, Que o Golf GTI, É emulador, Eu falei, Putz, Esse carro deve ser também, E aí fui lá e confirmei, É um emulador, Um som fictício, Só que a partir do momento, Que você sabe que é falso, Não, Não, Causa tanto espanto assim, Não sei se pra você, Mas, Não, Não, Eu até tiraria, Pode falar a verdade, É? Eu acho que, Que não faz a diferença pra mim não, Assim, Eu gosto de carro silencioso, Somos dois, Eu gosto de carro barulhento, Muda, Realmente muda, É um som mais encorpado, Aqui a gente tá mandando no modo normal, O carro tava totalmente silencioso, Mas, Em nada altera o desempenho, Você tem um barulho, Nossa, Tá mais potente, Mais torque, Não, Você tem ali o mesmo conjunto, Que é muito bom, Esse carro, Por ser um hatch, Tem uma tocada gostosa, Com esse motor 1.4, Deve ser muito mais legal, Com o 2.0 Polo GTI, Que tem na Europa, Deve ser um demon, É, Aqui pro Brasil, Tá um conjunto legal, Que na minha opinião, Só não conversa muito com o preço, Já falei disso aqui no canal, Por 100 mil reais, Eu acho um carro, Muito caro, Considerando, Outras propostas, Que a gente tem, Por 100 mil, Dá pra você comprar muita coisa, Seja usado, Por 100 mil né Leandro, Vamos falar a verdade, Não era pra fazer barulho, Não, Aletas atrás do volante, Pra troca sequencial, Você acha legal? É, O meu Mini tem, Eu acho bem legal, Ele funciona, Em todos os modos, Ou só no esporte? Todos os modos, Mas ele não respeita, Ele não segura a marcha, Nos outros modos, Você tá ali em segunda, Pisa, Ele troca, É muito caro, É muito gostoso, Tirando essa parte dos ruídos, Eu acho que é um carro, Realmente, A Volkswagen acertou, A parte mecânica, A suspensão, Como a gente falou, Da parte estética, Ele poderia ser um pouquinho, Mais baixo né, Por ser um carro esportivo, Mas assim, O acerto, Não é um carro que, Pelo menos onde a gente tá aqui, Ele é bem firme né, É, A estabilidade dele é boa, Em altas velocidades, Você sente que ele dá uma leve escorregadinha, Você vê ele, Dando aquela flutuadinha, Mas nada, É absurdo, Você tem que entrar com muita velocidade, Mas aí eu te pergunto, Você tendo, Outros esportivos, Além do Passat, Você tem Mini Cooper, Esse, Essa pegada, Essa receita, Que a Volkswagen escolheu, Para o Polo GTS, Como você falou, Você queria ter uma estética, Do carro um pouquinho mais baixo, Mas ao mesmo tempo, Você gostou do nível de conforto, Gostei, Então você acha, Que ele desse jeito tá legal, Não precisaria ser, Mais esportivo, Sendo mais durinho, Eu acho que, Ou você prefere o carro, Para usar no dia a dia, Eu acho que, Por ser um esportivo, Quem compra um GTS, Está pensando no carro esportivo, Então eu pensaria, Por exemplo, Que a gente falou há pouco, Dos bancos recaro, Com uma espuma, Um pouco mais rígida, Pode pisar, Fica à vontade, É bem interessante mesmo, O banco, Você gostou? Então, O banco, Eu acho que ele, Ele poderia ser um pouquinho mais, Como posso dizer, Um pouquinho mais rígido, Eu acho que é um carro esportivo, Sim, Palavra do consumidor, Para quem acha que, Só eu que reclamo disso, O Mini, Por exemplo, O banco é um pouco mais, Mais firme, A espuma, O Passat, É um recaro, Sim, Então você vê, O nível de ruído, É alto, Sim, Está em segundo a marcha, Mas a gente está rodando, No Sport agora, Sim, Quer mudar para ver, Diferença, De novo? Vamos lá, Aperta aí, Põe no normal, Ou no eco, Põe no eco, Vamos ver o eco, Ó no eco, Ele filtra, É o eco, Deixa ele mais silencioso, O eco, O motor de vista de conforto, É o melhor, É, Para rodar na cidade, É, Do ruído do carro, Pensando nessa proposta esportiva, O Polo GTS, Esse barulho do motor invadindo, Isso não me incomodou, O que me incomodou, É esse que a gente sentiu do carro, Questão estrutural, É, E como tem essa opção, Que nem, É o meu gosto, Assim, Eu acho legal o barulho, O André já não gostou, Colocou no modo eco, Isso melhorou, Tirando essa questão, Do acabamento, Que poderia ser um pouco melhor, Talvez usar, Alguns materiais de mais qualidade, Vou cá de 100 mil, Né? Sim, Ter um cuidado maior, No tratamento, Dessa questão, Que envolve porta-malas, Tampas, Etc, Eu acho que, Talvez esteja aí o problema, É, É um carro que, Eu compraria, Sim, Eu compraria esse carro, E, Fazendo a comparação com o Passat, A gente tem, Evolução, Pensando, Naquela época, Carro duas portas, Era o que todo mundo queria, O estranho, Era carro quatro portas, Exatamente, Ainda mais em hatch, Né? Como mudou, Hoje, Teve passar de quatro portas, Né? Mas era um bicho, Um bicho horroroso, Ninguém gostava, Na verdade, Se você queria ter um carro, Não vendável, Ali na década de 80, Era um carro quatro portas, E hoje, Você tem um hatch, Exato, Que é coisa comum, Você ter quatro portas, Você tem um bom espaço traseiro, Nesse carro, Pensando no uso familiar, Vai levar sua filha, Vai fazer um passeio, Uma viagem em família, Você vai numa boa aqui, No Polo GTS, Essa evolução, O GTS trouxe, Como todos os outros carros, Que hoje, A gente precisa de mais espaço, A gente falou de tamanho das pessoas, Mas é verdade, Parece que o ser humano, Parece não, O ser humano está maior, Cresceu, Exato, Você pega, Qualquer segmento, Coloca um sedã médio, O meu Vectra, Do lado de um Prism, De um novo Onix, Onix Sedan, Ele ficou pequeno, Do lado de um sedã compacto, Sem dúvida, Eu me impressiono muito com um picape, Você pega uma S10, Dos anos 90, Do lado de uma de hoje, Parece um caminhão, Não, exatamente, Muito grande, Então a mesma coisa acontece aqui, A gente viu os dois lado a lado, O crescimento dos carros, O monobloco que eles usam, A distância entre eixos, Que eles estão fazendo, Está maior, Você consegue dar essa, Essa distância dos bancos, Você consegue ter porta-malas, Bacana, Mas olha, Eu acho assim, Falando de, De tocada, É, Olha o barulho de novo, Está persistente, Falando de tocada, Eu acho que, O Passat lembra, Um Polo, Nesse caso, Lembra muito o Passat, A partir, O volante é firme, A posição de dirigir, É muito parecida, Puta, A resposta, A resposta do motor, É o que você espera, No carro esportivo, Sim, Mesmo na função eco, Que ele desenvolve, Muito bem o carro, Você percebe, Que com 1.4, Casou bacana, Casou, Casou bem, O grande problema, É preço, Coisa de todo carro, Nesse Brasil, É preço, Mas você fala, E pensa, 100 mil reais, Para um carro, Que tem essa sigla, Que aí a gente fala, Nossa, Mas aí tinha que entregar, Mais esportividade, Não podia custar 100, Se custasse 80, 75, Está ideal, E por que que o Polo GTS, Falei para vocês no começo do vídeo, E também, No, É o título desse vídeo, Por que que ele não gostou, Por eu ter dirigido, O Passat GTS, É porque o Passat GTS, É o legítimo GTS, Não tem jeito, Esse cara está com a sigla, Tem essa, Essa nostalgia, O André falou aqui, Que a sensação de dirigir, Está presente, Mas ainda assim, Se você olhar, Eles dois juntos, No todo, Na análise completa, E a diferença de 31 anos, É, E aí você olha para ele, E fala como se fosse, O Capitão Nascimento, Falando, Você, Você é moleque, Você é moleque, Tira esse GTS, Que você não merece, Não, Não chega tanto, Mas, Eu acho que podia, Precisava entregar, Mais do que o Polo GTS, Entrega, Para, Parar do lado do Passat, E falar, Ó, Eu estou te representando, É, Talvez, Falte alguma coisa aqui, Para, Para complementar sim, E não é em termos de tecnologia, Porque isso o carro tem, Ele, É extremamente seguro, Tem um motor, Extremamente eficiente, Seja na eficiência de desempenho, Tanto quanto energética, É um carro econômico, Fiz mais de 16 km por litro, Na estrada, Respeitando o limite de velocidade, Com o ar-condicionado ligado, É, Tem farol full LED, É um carro muito bem equipado, Mas, Deveria entregar mais, Principalmente também, No que diz respeito, A esportividade, A questão de levar a bandeira, Tá aqui, É, Um teto solar, Um teto solar, É, Esse teto solar, Realmente, Faz falta, Imagina o teto aqui, O outro ia ficar legal, Nem que fosse um teto de vidro, Só, Sim, Não precisava nem abrir o teto, Mas se fosse um teto de vidro, Preto aqui, O André vai continuar acelerando aqui, Mas eu já quero agradecer demais, Por esse papo aqui de carona, Por ter emprestado o Passat GTS, Foi uma honra dirigir o teu carro, E, Deixa aí tua opinião nos comentários, O que você achou do Passat GTS, O que você acha do Polo GTS, Quero saber, E esse foi mais um vídeo, No de carona com o Leandro, Se você gostou, Deixa seu like, Se inscreve no canal, Se você ainda não fez isso, A meta agora é 100 mil inscritos, Já passamos dos 50, E não se esqueça, Que toda semana, Tem vídeo novo pra você, E aí